Atenção você que é segurado da Previdência Social, o INSS encerra hoje o prazo para atendimento da perícia para quem teve o auxílio doença negado. Os segurados do auxílio doença do Instituto Nacional do Seguro Social tem até o dia 14 de janeiro para agendar a perícia médica na Agência da Previdência Social. Esse prazo é para os segurados que fizeram a solicitação do auxílio doença em 2020 e não conseguiram passar pela avaliação médica ou então tiveram o requerimento de antecipação do benefício negado. Todas as pessoas que se enquadram nessa situação podem fazer um novo pedido à Previdência Social. De acordo com o INSS, o segurado vai receber o pagamento retroativo do benefício. O prazo para esse tipo de agendamento iniciou em dezembro de 2020. Desrespeito às pessoas que tentaram fazer o requerimento do benefício por incapacidade sem a perícia, só com o atestado médico e não tiveram deferimento. Muita gente requereu pelo 135, pelo INSS a antecipação do auxílio doença, mas o atestado ou estava ilegível ou faltava algum dado básico, faltava período de afastamento e não foi deferido, a pessoa não recebeu. Então foi aberto um prazo agora para até dia 14 de janeiro as pessoas que estão nessa situação fazerem um requerimento para fazer a perícia e receber esse período retroativo. Os segurados podem fazer a solicitação do auxílio doença pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS ou ainda pela central de atendimento 135. A agência do INSS em Três Lagoas tem três médicos peritos e eles atenderam em média 100 segurados que não conseguiram receber o auxílio doença em 2020. E quem está nessa situação e não fizer o pedido no prazo vai perder o benefício. Vai perder o direito, né, porque foi feito o chamamento público através de um edital publicado já e foi feito o chamamento, inclusive as pessoas que têm identificação, localização cadastrada no sistema, telefone, e-mail, foi enviado e-mail de notificação para as pessoas que estão sendo chamadas a efetuar esse requerimento. Mas quem não efetuar dentro do prazo vai acabar perdendo esse período que ficou para trás. E se você tem dúvidas sobre quais documentos são necessários para o agendamento, fique atento. O número do CPF será necessário. No momento da perícia, o beneficiário também deverá levar documentos pessoais originais com foto, o RG ou CNH e documentos médicos originais, exames, laudos ou receitas.